Eu não sei se V. Exª já se colocou no lugar de alguém que nasce e cresce sob o signo da injúria. A primeira vez que eu ouvi a palavra viado na minha vida, eu tinha seis anos de idade. Eu não sabia o que era ser viado, mas eu ouvi de um homem adulto que perguntou se eu era viado ou se eu era estudado. Aos seis anos. De lá pra cá, isso nunca desapareceu do horizonte da minha vida. Não sei se V. Exª já se colocou na pele de uma pessoa de pele preta, negra, nesse país. Quando ela entra num ônibus e uma pessoa se recusa a sentar do lado dela porque acha que ela é ladrão, automaticamente. Nós, os grupos difamados, toleramos muita coisa nessa vida. E eu tolerei seis anos esses insultos. E naquela hora, tomado de uma reação que eu nem mesmo esperava que eu fosse ter, porque corre nas minhas veias sangue humano e não sangue de barata, eu cuspi na cara daquele fascista. Porque foi mais forte do que eu. Se V. Exª me perguntasse antes daquele clima, antes daquele dia, se eu seria capaz de cuspir de uma pessoa, talvez eu dissesse que não. Não, certamente eu diria que não. Porque eu nunca cuspi ninguém. Eu nunca levantei a mão. Nem mesmo quando eu era vítima de violência física no colégio, por causa da minha homossexualidade, eu reagia com violência contra quem me batia. Nunca cuspi ninguém e diria, certamente, não vou cuspir. Não, não cuspiria. Mesmo sabendo que no gueto de Vassóvia, os judeus, humilhados pelas tropas nazistas, desarmados e, diante da desproporção de força, cuspiam como forma de reação àquilo. Mesmo sabendo disso, eu diria para V. Exª que eu não cuspiria. Mas, naquele momento, naquele clima de violência política que nós estávamos experimentando, com o país dividido, literalmente, a esplanada dos ministérios dividida por um circo montado para a transmissão do impeachment, naquelas circunstâncias, eu cuspi no deputado, como uma reação a essa violência. A minha cuspida foi uma reação e não uma ação. No caso do cuspir, a gente viu um vídeo aqui que estava, que a gente mandou até para análise, onde aparece V. Exª embaixo escrito, como se fosse uma tradução, dizendo vou cuspir no Bolsonaro. Esse vídeo, você confirma esse vídeo? V. Exª confirma esse vídeo? É real? Bom, é óbvio que não. Esse vídeo, olha, primeiro eu quero lembrar que um deputado que mentiu ao Conselho de Ética se encontra preso e teve o seu mandato cassado. Eu não minto, deputado. Eu não minto. Eu falo a verdade e pago um preço enorme para falar a verdade. A pessoa que apresentou esse vídeo sabe que cometeu um crime, porque ela apresentou um vídeo fraudulento, grotescamente fraudado, que qualquer pessoa com conhecimento mínimo de adição sabe que se trata de um vídeo fraudado. E esse vídeo é um documento público, porque ele toma imagens do plenário da Câmara e adultera de maneira deliberada, de forma a sugerir o que não existiu. O vídeo propõe que eu teria premeditado o cuspe ao inverter a ordem dos fatos, ao colocar uma cena que foi o final de todo o processo, quando eu chego para o Chico e o Chico vê o meu estado emocional e ele pergunta o que houve, eu disse eu cuspi no Bolsonaro. A pessoa pega esse momento e coloca como se fosse o início dos fatos, como se eu tivesse dito para o Chico que eu iria cuspir no Bolsonaro, vou cuspir. Esse vídeo é um vídeo fraudulento, isso é um crime. Esse vídeo sim poderia estar sendo alvo de processos no Conselho de Ética. E aliás, a pessoa que colocou esse vídeo no ar, que tornou esse vídeo público, diz antes de apresentar o vídeo que ele jamais cuspiria em alguém. E depois as imagens reais captadas pelas câmeras do plenário mostraram ele me cuspindo. Então, trata-se de um vídeo mentiroso. Aliás, esse processo todo é movido a partir de um vídeo fraudulento. O que é, para mim, assustador. Consta no vídeo que contém as imagens do fato que o deputado Jair Bolsonaro teria dito a V. Exª a seguinte frase. Tchau, querida. Tchau, amor. E V. Exª entendeu que a frase tchau, querida, tchau, amor referia-se exclusivamente à saída da então Presidente da República do cargo que ocupava ou ouvia alguma outra conotação? Primeiro, ele não disse só tchau, querida, e tchau, amor. Ele falou queima rosca. E quando eu virei e olhei e vi que era ele, ele se referiu para mim, levantou a mão e falou tchau, querida. Não sou eu que estou dizendo. Ele disse aqui ao Conselho de Ética, e eu volto a dizer, mentir para o Conselho de Ética é sério. Ele disse aqui no Conselho de Ética que ele não disse a mais ninguém essa frase. Que ele só dirigiu essa frase a mim. O vídeo consta as imagens dizendo, da V. Exª dizendo tchau, querida, tchau. O senhor dirigiu essa palavra para outros deputados que votaram contra o impeachment também? Não, não dirigi não. Confesso a V. Exª, não dirigi. Tá ok? Se ele quisesse se referir à Presidenta Dilma Rousseff, ele teria dito isso a Jandira Feghali. Ele teria dito isso a qualquer outro deputado que votou contra o impeachment da Dilma Rousseff. Entretanto, ele escolheu dizer a mim e depois de me chamar de queimar rosca. Ele escolheu dizer a mim, V. Exª talvez não saiba, mas... Uma das primeiras injúrias praticadas contra nós, homossexuais masculinos, é nos colocar na posição feminina. É usar os termos femininos para nos desqualificar, porque a homofobia, ela tem a mesma origem no machismo e na misoginia. Naquilo que teóricos sociais, sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, historiadores, chamam de ordem da dominação masculina e do patriarcado. Essa ordem da dominação masculina e do patriarcado coloca a mulher num lugar inferior. A mulher, historicamente, esteve numa posição inferior, numa posição em que ela é dominada pelos homens. Então, nós, homossexuais, para nos desqualificar, somos chamados de mulherzinha. Somos tratados no feminino. Os homens heterossexuais podem até achar que me desqualifica me comparando a mulher. A mim não me desqualifica. Eu nasci de uma mulher. Eu tenho duas irmãs que eu amo. Eu tenho grandes amigas, deputadas que eu admiro bastante, mulheres incríveis na história. Mulheres incríveis que fizeram a história desse país. Então, me colocar no lugar de mulher não me desqualifica. Para mim, é honroso. Pode desqualificar na cabeça deles. Na minha, não. Eu nem acho que isso foi o problema, o tchau, querida. O problema, para mim, foi o queimar rosca, antes. O problema, para mim, é a conotação dada ao tchau, querida. Para ele, era um insulto. Para ele, era uma desqualificação. Para mim, não é. Mas, para ele, era. E isso é que importa. Que, para ele, era uma desqualificação homofóbica. Se alguém vai votar num processo de impeachment que vai definir os rumos de uma nação com mais de 200 milhões de habitantes e extensão territorial continental como o Brasil, quando alguém vai votar, essa pessoa deveria ser respeitada. Sobretudo, se tratando de autoridade da República, eleita com 145 mil votos. 145 mil votos. O sétimo mais votado da bancada do Rio de Janeiro. Eu e o país e os meus eleitores mereciam algum respeito. Na hora de chegar ao microfone, eu não deveria ser vaiado e ter ouvido sai viado. Para mim, quem age assim, deputado, é canalha. E, volto a dizer, o canalha também foi uma reação. Me lembro que, quando, antes mesmo de Jango, João Goulart sair do país, quando foi um deputado toma a tribuna e decreta que a presidência está vazia, também Ulisses Guimarães, um dos pilares da nossa democracia hoje, saudado, gritou em alto e bom som, canalhas, canalhas. Mas, tratava-se também de uma reação. E também, por incrível que pareça, naquela ocasião, um outro deputado também se valeu do cuspe como uma reação. As histórias têm coisas curiosas, cíclicas. Foi isso que aconteceu. Eu estou satisfeito, presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.